Fala galera, aqui é o Cícero do PS4, estamos de volta aqui falando mais uma vez de PS 2017 E dessa vez para lembrá-los que a Konami disponibilizou o MyClubFree E para quem ainda não baixou, eu vou mostrar aqui um passo a passo Que é comum para todo mundo que baixa jogos na PSN Lembrando que está disponível não só na PSN, mas para todas as plataformas Xbox One 360, na Steam, PS4 e PS3 E a versão Free do MyClub vai ser atrelada diferentemente do ano passado Que tem uma versão exclusiva pela versão Free Como vocês estão vendo aí, eu estou fazendo a pesquisa pela PS 2017 Trial Edition Uma versão que já foi lançada há uns dois meses atrás E que agora para quem tiver a versão Trial vai ser adicionada à versão Free do MyClub É feita uma atualização na qual você passa a ter também o modo MyClub nessa versão Trial Então eu estou mostrando aí como é que a gente faz na PSN para o Playstation 4 Mas você, obviamente, na Steam, na Live, você vai fazer a mesma coisa Procurar PS 2017 Trial Edition E como vocês estão vendo aí, o download é de 21 a 22 GB Ou seja, é praticamente o jogo inteiro Eu estou mostrando aí, eu dei uma avançada aí Mostrando que eu fiz o download da versão Trial Edition Da atualização, né? E fiz a atualização da DLC 3.0 para a versão Full do PS Se você vai baixar a versão de 22 GB Igual a versão do jogo, praticamente Igual o tamanho do jogo Só que só vai estar disponível o modo PS League E o modo MyClub Free A PS League já está chegando ao seu fim, né? Dia 16 agora acaba a etapa das Américas Mas você ainda pode jogar algumas últimas rodadas E como vocês estão vendo aí Tem os mesmos times da demo, né? Isso no modo avistoso Mas o que tem as outras opções também Mas o que interessa mesmo É o modo MyClub MyClub Free E como vocês estão vendo também Pra quem já jogou o MyClub tradicional da versão Full Sabe que a gente no início passa por um tutorial E nessa versão não vai ser diferente Ou seja, meus amigos Exatamente a mesma versão do PS 2017 Em sua versão Full Então você inicialmente vai escolher o seu time aí Pra servir de base Nesse caso aí eu estou usando uma nova conta, né? De usuário Então por isso que os uniformes estão genéricos Então você vai passar pelo mesmo procedimento Você vai ter que seguir o tutorial inicial Que o MyClub sugere E a partir disso você vai ganhando também um GP Pra quem nunca jogou É assim que funciona Ou seja, à medida que você vai desempenhando Algumas tarefas do tutorial Ou seja, vai conseguindo alguns GPs Pra montar o seu time Nessa versão do MyClub Você também tem dois empresários Que a Conan disponibiliza inicialmente O empresário do Team of the Year O time do ano da UEFA, né? E tem também um agente PES Um empresário chamado agente PES Porém, como vocês estão vendo À medida que a gente vai cumprindo as tarefas A gente vai ganhando uma quantidade razoável de GP E pelo que eu testei Dá pra você ganhar mais 10 mil de GPs Que daria mais um giro na roleta E também você ganha cerca de 400 moedas Inicialmente que também dá pra dar um giro na roleta Ou seja, de cara você tem de 4 a 5 empresários Que você pode rodar E ter 4 a 5 bons jogadores Pra montar a base do seu time Então é isso, galera Quem ainda não jogou o MyClub Do PES 2017 Essa é uma ótima oportunidade Dá tempo aí De você correr atrás do prejuízo E bater de frente com os times Que estão pra lá De evoluído na versão full Beleza? Qualquer dúvida aí Deixe aí nos comentários Deixe seu like se você gostou Compartilhe o vídeo Pra ajudar a noivação do canal Até o próximo vídeo, galera Valeu! Tchau